Ao lembrar da dita cuja que foi minha namorada Não sei bem o que eu sinto, acho que eu não sinto nada Eu relembro os maus momentos que com ela eu passava E por mais que evitasse, sempre em briga terminava Era assim o nosso amor, ainda bem que terminou Quando ela me dizia, meu bem vamos passear Uma grana exagerada, eu tratava de arranjar Era doce, era chiclete, sanduíche, guaraná Fora o que ela embrulhava, para em casa devorar Era assim o nosso amor, ainda bem que terminou Era fã de luta livre, futebol ela adorava Tinha uma motocicleta, e cachimbo ela fumava Teve fim nosso romance, quando eu fiquei sabendo Que judô e karatê, ela estava aprendendo Era assim o nosso amor, ainda bem que terminou Até hoje, até hoje, eu não sei como é que eu fui arrumar uma mina dessa forma Fora minha briguenta, e além de tudo Ainda quer me destruir no karatê e no judô Mora, não dá pé Era assim o nosso amor, ainda bem que terminou Ei, 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 ei Era assim o nosso amor E aí, ei, 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 ei